Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Devaster e eu estou aqui hoje com dois controles do modelo Genesis. Esses controles são do José Lucilmario. José viu meu anúncio pelo Mercado livre e já comprou dois controles imediatamente. Esses controles são do NeoGel. Ele funciona no NeoGel CD, no NeoGel AES, no MVS, que é o fliperama, na forma Consolized. Então, qualquer das versões de NeoGel que você tiver aí, ele vai funcionar perfeitamente. Nós temos aqui na lateral o Start e o Select, no caso os joguinhos lá para colocar o crédito. E nós temos aqui 6 botões, mas o NeoGel só é 4. Então, quem está acostumado a jogar no Joypad, tem aqui ó, 4 botões. Quem está acostumado a jogar no NeoGel MVS, está aqui os 4 botões. Então, você pode utilizar, coloquei as cores respectivas, você pode utilizar ele perfeitamente, todos os dois da mesma forma. Ó, todos os dois da mesma forma. E aqui estão os cabos dele, coloquei removível, porque às vezes vai transportar, vai sair, né, vai guardar. Você não tem que ficar enrolando o cabo para não estragar. Então, assim, é para o seu produto durar mais aí com você mesmo aí. Ó, não vou mostrar funcionando aqui nos jogos aqui, porque eu estou sem o NeoGel. Então, ele é feito aqui em cima da bancada que eu tenho. Eu tenho um protótipo ali para fazer os testes de função, mas não vou conseguir fazer aquele vídeo que vocês estão acostumados ver eu jogando, executando os golpes aí. Agradeço ao José Lucilmario pela compra. Ele já comprou diretamente, já resolveu, já estou mandando para ele aqui, pelo Mercado Livre. Agradeço a todos vocês que têm acompanhado o meu canal, visto os vídeos aí. Qualquer dúvida, meus contatos estão na descrição. Fico por aqui, aquele abraço. Valeu! E aí